Meçã 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 Esporte 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 Jardim 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 Professor 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 Formiga 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 Vaca 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 Porco 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 Manter 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 Ours 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 Maçã 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 Export Export Jardim Jardim Ours Professor Ours 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 Muitas Muitas Vaca Vaca Porco Porco Manter Manter Urso Urso Rato Rato Tião 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 Reposa 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 Gato 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 Coelho 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 Rã 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 Coelho 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 Bravo 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 Cão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Relógio 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 Leão Leão Reposa Reposa Gato Gato Coelho Coelho Rã Rã Cavalo Cavalo Bravo Bravo Cão Cão Jardins Lógico Jardins Lógico Relógio 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 Porta 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cadeira 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 Chão Lição 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 Livro 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 Amiga 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 Mesa 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 Giz 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 Flor 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 Porta 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 Sala de Aula Sala de Aula Cadeira 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 Livro. Amiga. Amiga. Mesa. Mesa. Giz. Giz. Flor. Corpo. 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 Dedo. 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 Braço. 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 Mão. 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 Uralha. 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 Olho. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Pé. Pé. Pescoço. 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 Dedo, dedo, braço, braço, mão, mão, Uralha, olho, nariz, nariz, boca, Pé, pé, pescoço, pescoço, Comida, 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 Frango, 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 Pais, 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 Pão, 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 Ovo, 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 Batata, batata, doces, 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 Arroz, 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 arroz 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 Açúcar Comida Comida Frango Frango Peixe Peixe Carne Carne Pão Pão Ovo Ovo Batata Batata Doces Doces Arroz Arroz Açúcar Açúcar Geleia 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 Água 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 Leite 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 Desculpa 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 Castanho 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 Conhecer 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 Vejo 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 Vai 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 Contar 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 Bonita 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 Geleia Geleia Água Água Leite Leite Desculpa Desculpa Castanho Castanho Conhecer Conhecer Vejo 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 Vai 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 Contar Contar Bonita 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 Osso 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 Vanha 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 Socorro 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 Dizer 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 Ver 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 Outono 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 Sentar 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 Ligar 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 Ligás, veja, 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 amargo, 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 amargo. Osso, venha, venha, socorro, socorro. Dizer, 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 ver, ver. Outono, sentar, sentar. Ligás, ligás, veja, veja, amargo, amargo. Fritar, fritar, fritar. Faço, 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 faço. Tias, perna, perna, perna. Comprar. 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 Assar. 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 Wattes. 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 Quer. 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 Ferver. 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 Corre. 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 Fritar Fritar Faço Faço Ter Ter Perna Perna Comprar Comprar Assar Assar Dados Dados Quer Quer Ferver Ferver Cor Cor Toque 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 Cortar 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 Choro 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 Saltar 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 Cantares 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 Obrigado 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 Vestem 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 Esperar 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 Pegar 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 Nublado 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 Toque Toque Cortar Cortar Choro Saltar 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 Cantar Cantar Obrigado Obrigado Vest « tenim» Vestem 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 Esperar Veja Teja Pega which Teja Pega Pega Nublado Nublado Dança 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 Lavar 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 Pat 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 Desenhar 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 Caminhar 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 Nadar 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 Vais 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 Morrer 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 Dança Dança lavar lavar par par desenhar desenhar caminhar caminhar nadar nadar depois de depois de baixa baixa clima clima morrer morrer mosca 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 rocha roar rocha 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 por 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 Pôr, pôr, cedo, 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 gravata, gravata. Gravata, gravata, fora, 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 em, 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 gostar, 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 viver, 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 muito, 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 mosca, mosca, rocha, rocha, pôr, pôr, cedo, 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 gravata, gravata, fora, fora, em, 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 gostar, 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 viver, viver, muito, muito, frio, 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 grande, 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 seco, 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 xeio 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 x Boa Boa Novamente 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 Feliz 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 Presente 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 Sujo 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 Pequeno 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 Frio Frio Grande 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 Seco 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 Cheio Cheio Boa 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 Presente Sujo Sujo Pequeno Pequeno Legal 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 Velozes 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 Mau Mal 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 Sozinho 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 Agora 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 Triste 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 Dos 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 Fácil 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 Alto 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 Legal Legal Cal Velozes Val Velozes Val mau mau sozinho sozinho agora agora triste triste doce doce fácil fácil baixo baixo alto alto fique 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 difícil 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 jovem 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 mover 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 longo longo lento 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 Amarelo Pobbed Quente 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 Velho 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 Fique Fique Difícil Difícil Jovem Jovem Mover Mover Longo Longo Lento Lento Amarelo 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 Pobbed Pobbed Quente Quente Velho 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 Verde 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 preto cinzento 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 azul 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 cor 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 bode 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 peito ilfante 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 serpente 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 colfinho 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 verde verde preto preto cinzento cinzento azul 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 cor 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 bode bode peito peito elfante elefante elfante elfante elefante serpente 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 nin part a colfimho Rufinho Pato 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 Molhado 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 Ombro 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 Dente Vente 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 Joelho 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 Cotovelo 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 Cito do pé 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 PULGAR 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 DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA DE VOLTA ESTÔMAGO 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 PATO PATO MOHLHADO MOHLHADO Ombro Ombro DENTE DENTE JOELHO JOELHO COTOVELO COTOVELO DIDO DE PÉ DIDO DE PÉ PULGAR PULGAR DE VOLTA DE VOLTA ESTÔMAGO ESTÔMAGO ENFERMEIRA 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 POLICIAL 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 MONBAIRO WOMBAIRO MONBAIRO 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 INFERIOR 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 Trabalho 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 Família 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 Avô 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 País 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 Me 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 Enfermeira 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 Policial Policial Bombeiro 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 Inferior 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 Trabalho Trabalho Família 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 Avô 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 País País Mãe Mãe País 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 Tiù 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 Tia 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 Filho 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 Filha 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 Sobrinha 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 Sobrinho 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 Caderno 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 Bolsa 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 Tesouras 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 Pai Pai Tio Tio Tia Tia Filho Filho Filha Filha Sobrinha Sobrinha Sobrinho Sobrinho Caderno 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 Bolsa Bolsa Tesouras Tesouras Lápis 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 Apagador 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 Cola. Café da manhã. Almoço. 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 Chantar. 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 Cozinha. 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 Darfo. Darfo. Lápis. Lápis. Apagador. Apagador. Régua. Régua. Cola. Cola. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Cozinha. Placa. Placa. Garfo. Garfo. Faca. 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 Vegetal. 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 Pimenta 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Rompas 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 Chapéu 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 Chuteiras 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 Saia 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 Joquita 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 Camisa 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 Faca 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 Vegetal 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 Pimenta Pimenta Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Rompas 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 Chapéu 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 Chuteiro 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 camisa, calça, 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 caro, caro, caro. Futebol, 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 bicicleta, bicicleta, tênis, 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 vulaibol, 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 ponte, 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 ponte. Ponte, 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 ponte. Ler, 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 experimentares, experimentares, experimentares. Calça, 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 caro, caro. Futebol, 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 bicicleta, bicicleta, tênis, 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 vulaibol, 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 ponte, ponte. Pergunte, 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 ler, ler, experimentares, experimentares. Cozinhar 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 Compreendo 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 Escrever 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 Pensar 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 Falar 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 Anel 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 Preenchir Preencher 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 Elogio 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 Chegar 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 Mudança 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 Cozinhar Cozinhar Compreendo 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 Escrever 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 Pensar 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 Falar 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 Anel 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 Preencher 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 Elogio 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 Bambida 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 Ensinar 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 Contagem 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 Precisar 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 Dar 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 Responda 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 Aprender 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 Terminar 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 comer 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 descansar 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 bebida bebida ensinar ensinar contagem contagem precisar precisar dar dar responda responda aprender aprender terminar 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 comer comer descansar 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 conversa 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 pergar 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 estud 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 usar costeleta 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 pegue 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 encontrar 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 interruptor 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 crescer 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 pintura 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 conversa 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 pergar pergar estud 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 usar usar costeleta 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 pegue 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 encontrar 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 interruptor 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 crescer 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 pintura 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 leva 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 Esperança Sorriso Sorriso Virar Empurrar 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 Segue 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 Preocupação 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 Dormir 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 Ódion 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Leva 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 Esperança Esperança Sorriso 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 Virar Virar Empurrar 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 Segue 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 Preocupação 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 Dormir 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 Ódion 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 Com licença Com licença Com licença Sonho Som Sonho Vender Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar 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 Amor 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 Puxar 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 Dirigir 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 Mat 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 Escova 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 Sonho 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 Vender Vender Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar 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 Amor 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 Apreciar Amor Apreciar Apreciar Puxar Dirigir Dirigir Mate Mate Escova Escova Srita Pauza Pauza Convite 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 Escolher 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 Verifica Verifica Transportar Transportar Passar 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 Ventoso 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 Enviar 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 Feio 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 Senhorita Senhorita Pausa Pausa Convite Convite Escolher Escolher Verifica Verifica Transportar Transportar Passar Passar Ventoso 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 Enviar Enviar Feio 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 Rir 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 Exposição 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 Golpe 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 Visita 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 Colocar 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 Aguarde 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 Mandares 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 Águia 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 Asidar 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 Grosso. 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 Rir. Rir. Exposição. Exposição. Golpe. Golpe. Visita. Visita. Colocar. Colocar. Aguarde. Aguarde. Mandar. Mandar. Águia. Águia. Azidar. 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 Grosso. 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 Através. 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 Eu vou Com sede Com sede Com sede Com sede Embus 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Fraco 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 Burmairo 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Forte 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 Através Através Eu vou Eu vou Com sede Com sede Ambos Ambos Para trás Para trás Fraco Fraco Rápido Rápido Berbeiro Berbeiro Por aí Por aí Por aí Forte Forte Atrás 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 Certo 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 Finum 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 Fino Com fome Com fome Com fome Com fome Barato 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Somente 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 Buraco 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 Trancar 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 Doente 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 Atrás Atrás Certo Certo Fino 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 Com fome Com fome Com fome Barato Barato Fumaça 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 Doente Doente Ótimo 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 Juntos 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 Romance 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 Antes Ents 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 Volta 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 Vitória 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 Fortuna 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 Negrao Negrao Negrau 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 Ponto 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 Casal 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 Ótimo Ótimo Juntos 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 Romance 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 Antes 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 Volta Volta Vitória Vitória Fortuna Fortuna Negrao Negrau Ponto Ponto Casal Casal Humano 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 Oficial 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 Borboleta Borboleta Torre 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 Contra 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 Ponte Pont 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 Crida 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 Vivo Vivo Viagem 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 Humano Oficial Oficial Borboleta Borboleta Torre Torre Casar Casar Contra Contra Ponte Ponte Querida Querida Vivo Vivo Viagem Ampla 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 Selvagem 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 Ervilha 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 Claro 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 Coçar 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 Mentira 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 Orgulho 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 Bombear 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 refeição 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 guache 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 ampla ampla selvagem selvagem ervilha ervilha claro caçar caçar mentira mentira orgulho orgulho bombear bombear refeição refeição guache 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 alegria 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 Patrão 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 Mensagem 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 Acertar 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 Sangue 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 Mueva 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 Academia 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 Imenso 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 Latido 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 Prisão 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 Alegria 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 Patrão Patrão Mensagem 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 Acertar 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 Sangue Sangue Moeda 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 Academia 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 Imenso 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 Latido Latido Prisão 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 Palco 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 Voto 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 Costa 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 Musculo Musculo Músculo 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 Cronograma 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 Fresco 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 Herói 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 Guarda 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 Memória 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 Val Val Pau com Pau com Voto Voto Costa Costa Músculo Músculo Cronograma Cronograma Fresco Fresco Herói Guarda Guarda Memória Memória Val Val Imagem 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 Medo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Exame 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 Fábrica 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 Fémia 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 Cutar 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 Louco 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 Pipa 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 Osso 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 Imagem Imagem Medo 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 A floresta A floresta Exame Exame Fábrica 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 Fémia 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 Cutar 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 Louro Louro Louco Desem Fábrica Louco Dinheiro 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 Tigela 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 Pele 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 Tartaruga 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 Bravo 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 Orar 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 Ornav 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 Cura 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 Tubarão 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 Tor 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 Dinheiro Dinheiro Tijela Tijela Pelo Pelo Tartaruga Tartaruga Bravo Bravo Curar Curar Aeronave Aeronave Cura Cura Tubarão Tubarão Tor 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 So So Obrigado.